Se até hoje as mulheres são minoria na Bolsa, imagine em 1850. Esse foi o ano em que nasceu Eufrásia Teixeira Leite, reconhecida pela B3 e até pela ONU como a primeira mulher investidora do Brasil. Confira três fatos sobre ela que vão te surpreender. 1. Órfã aos 22 anos, Eufrásia recebeu uma herança da família e se mudou para Paris, onde aprendeu a investir sozinha. 2. Além de comprar ações de vários setores, ela diversificou seu patrimônio em empresas de 17 países e 9 moedas diferentes. Aqui no Brasil, investiu em bancos, indústrias têxteis e até na cervejaria Antártica, que hoje faz parte da Ambev. 3. Depois de trabalhar 50 anos no mercado financeiro, sua fortuna foi doada para a sua cidade natal, Vassouras, com o objetivo de construir hospitais e escolas. E aí, gostou? Eufrásia precisou aprender sozinha, mas você pode contar com eu para te ajudar a ir além nos investimentos. Assim fica mais fácil a gente mudar esse cenário. Por quê?